Naquele dia que você se foi, tudo em minha cabeça se apagou como um sopro A dor que sinto agora jamais vai se superar A saudade que sinto de você, a mesma sensação Meu pai do céu, me ajude a superar essa saudade Que me dói a alma em pensar que nunca mais Vamos brigar, sorrir, chorar, conversar e lembrar Como fomos felizes, eu nunca imaginaria que esse dia chegou Você se foi tão rápido, não me deu chance De dizer adeus ou simplesmente eu te amo Você se foi tão rápido, não me deu chance De dizer adeus ou simplesmente eu te amo Você se foi tão rápido, não me deu chance De dizer adeus ou simplesmente eu te amo Naquele dia que você se foi, tudo em minha cabeça se apagou Como um sopro A dor que sinto agora jamais vai se superar A saudade que sinto de você, a mesma sensação Meu pai do céu, me ajude a superar essa saudade Que me dói a alma em pensar que nunca mais Vamos brigar, vamos brigar, sorrir, chorar, conversar e lembrar Como fomos felizes Eu nunca imaginaria que esse dia chegou Você se foi tão rápido, não me deu chance Se te dizer adeus ou simplesmente eu te amo Naquele dia que você se foi, tudo em minha cabeça se apagou Como um sopro A dor que sinto agora jamais vai se superar A saudade que sinto de você, a mesma sensação Meu pai do céu, me ajude a superar essa saudade Que me dói a alma em pensar que nunca mais Vamos brigar, sorrir, chorar, conversar e lembrar Como fomos felizes Eu nunca imaginaria que esse dia chegou Você se foi tão rápido, não me deu chance De dizer Naquele dia que você se foi Tudo em minha cabeça se apagou Como um sopro A dor que sinto agora jamais vai se superar A saudade que sinto de você, a mesma sensação Meu pai do céu, me ajude a superar essa saudade Que me dói a alma em pensar que nunca mais Vamos brigar, sorrir, chorar, conversar e lembrar Como fomos felizes Eu nunca imaginaria que esse dia chegou Você se foi tão rápido, não me deu chance De dizer Adeus Ou simplesmente eu te amo Naquele dia que você se foi Naquele dia que você se foi Naquele dia que você se foi Também Obrigado.